Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. A gente não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive A gente não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive A gente não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive A gente não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive A gente não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive Nós agradecemos a vocês. e a presença do Idô Jusira. A presença do Idô Jusira, a presença do Idô Jusira, a presença do Idô Jusira,